Hoje eu trouxe o Poco F5 versus o Xiaomi 13, é isso, o celular é bem caro, custa na faixa de R$4.000 a R$3.800, R$3.900 e vem com uma traseira espelhada, é realmente super bonito esse conjunto com três câmeras traseiras, impressão de digital na tela porém a gente vai comparar com o Poco F5 que é muito mais acessível, custa R$2.700, R$2.800 no máximo e é super bonitão, tem até alguns desenhos na sua traseira e é um dos smartphones que estão mais caindo na pesquisa pelo seu custo-benefício, também temos três câmeras traseiras e aqui a impressão de digital é no botãozinho power na lateral da tela que funciona super bem, nós temos entrada para fone de ouvido na parte de cima do celular, infravermelho então ele realmente é bem completo e ele tem uma tela muito parecida com a do Xiaomi 13 que é uma das melhores que é a AMOLED e no Xiaomi 13 a gente tem uma OLED e as duas telas são Full HD Plus a tela OLED e AMOLED são praticamente a mesma tecnologia, são tecnologias super parecidas onde a gente tem as mesmas coisas como economia de bateria e a qualidade de imagem mesmo que é incrível e por que a gente tem economia de bateria? basicamente porque dentro dessas telas a gente tem pixels individuais pixels são luzinhas, imagina aí dentro da sua cabeça, dentro da sua tela são várias mini luzinhas várias, 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 várias e essas luzinhas funcionam individualmente quando uma luzinha acende a outra fica apagada ao mesmo tempo e as luzinhas que estão apagadas são as partes da sua tela na cor preta pode ser quando você estiver assistindo um filme e chega uma parte de suspense aonde estiver preto vai estar apagado ou também aqui no meu Poco F5, toda a minha tela está acesa mas com essa imagem de fundo aqui embaixo onde tem cores pretas estão desligados então a gente tem essa economia de bateria que é muito bom e as telas além de ter a mesma tecnologia e a diferença aí de ser de mais ou quase 2 mil reais de um para outro a gente também tem a mesma velocidade nas duas telas que são telinhas de 120 Hz super rápidas então deu para entender como o Poco F5 está se destacando aí por ser um celular muito mais barato e aí acompanhando demais o Xiaomi 13 que custa 4 mil mas o forte dele não é tela o forte do Poco F5 é o seu processador ele sim é um dos melhores e mais baratos ó, a gente vai jogar Coffee Duty aqui no Poco F5 e ele simplesmente consegue jogar com qualidades máximas e até temos a opção Ultra em taxa de quadros a mesma qualidade que a gente joga no Xiaomi 13 então basicamente esse processador tem a mesma potência praticamente do Xiaomi 13 que é o Snapdragon 7 Plus Gian 2 com 8 de memória RAM ainda temos entrada para fone de ouvido que a gente não tem no Xiaomi 13 realmente, uma qualidade incrível vai rodar liso de boa, tá? com tranquilidade, com essa telinha rápida e a bateria do Poco F5 também é maior do que a do Xiaomi 13 de 5 mil miliampere e do Xiaomi 13 é de 4.500 miliampere hora o Xiaomi 13 vem com o Snapdragon 8 Gian 2 que é um processador um pouquinho melhor do que o processador do Poco F5 só que a diferença é mínima muito mínima, tá? para você entender melhor eu fiz o teste no Tutu Benchmark medi a pontuação, quanto mais alta melhor o Poco F5 bate 969 mil pontos e o nosso Xiaomi 13 batendo 1.255.000 então a diferença é isso aqui de um para outro e poxa, se esse celular aqui é 2.700 e o Xiaomi 13 é 4.000 qual que você vai comprar para jogar? obviamente que é o Poco F5 maior custo-benefício e se saindo melhor do que todos os Xiaomi e é claro que você só vai encontrar nessa mesma faixa de preço com o link aí na descrição e eu vou te falar o forte do Poco F5 é o seu processador não é suas câmeras porém, ele, se saibem a câmera padrão dele é de 64 megapixels e do Xiaomi 13 é de 54 megapixels a gente tem uma lente grande angular de 13 no Xiaomi 13 e uma lente grande angular de 8 no Poco F5 e a gente tem uma lente telephoto de 10 no Xiaomi 13 e uma lente macro de 2 no Poco F5 e a de selfie é de 32 megapixels no Xiaomi 13 e de 16 no Poco F5 então realmente, nessa questão de fotos o Xiaomi 13, ele vai ser superior porém, é aquela coisa a diferença não é tão grande então, assim, acaba compensando muito mais o Poco F5 e lembrando que os dois tem o recurso do infravermelho que através do infravermelho você controla toda a sua casa utilizando o aplicativo Mi Remote que é um aplicativo que já vem instalado é daqui da Xiaomi e aí, você só clica em ar-condicionado por exemplo, coloca a marca do seu ar e automaticamente já controla tá? Isso a gente tem nos dois e a Xiaomi ainda traz o recurso aqui, ó de carteira ou pode estar como carteira ou pode estar como Google Pay vamos procurar aqui, ó então, deu pra perceber que o Poco F5 tem uma bateria maior é a mesma potência de processador sem choro tem aí, ó qualidade de fotos tão boas quanto o Xiaomi 13 e é muito mais barato então, realmente ele é o maior custo-benefício desse vídeo deixe nos comentários o que você acha e pra te ajudar a realizar esse sonho logo de ter smartphones como esses com o link na descrição você parcela eles em até 10 vezes sem juros e dependendo da sua região até o frete grátis e aí